A gente fez esse desafio, a ideia foi em seis pilotos, os seis amigos ali do grupo E a gente ia dividir o grupo em dois grupos de três, andar separado de três em três Principalmente para as nasparadas não demorar muito tempo O segredo é fazer paradas rápidas, para abastecer, comer alguma coisa, tomar uma água, se hidratar E continuar a viagem Então por isso a separação em três grupos Porém, na primeira parada a gente já encontrou o primeiro grupo que saiu na frente, os três Na segunda parada a gente encontrou eles novamente E aí acabou que, pô, vamos junto então e vamos tocar esse rolê em seis motos Muitas pessoas disseram que em seis motos a gente não ia conseguir completar no tempo estimado Porém conseguimos, em seis motos conseguimos completar Demorou um pouco mais, das 18 horas previstas levaram 20 Então foram 16 horas rodando direto com a moto E 20 horas o tempo inteiro do trajeto A gente saiu às 4 horas da madrugada, exatamente às 4 horas de Laguna E chegamos no Chuí por volta das 2 horas da tarde E voltamos chegando meia-noite em Laguna E voltamos lá E voltamos